Olá pessoal tudo bom com vocês no vídeo de hoje eu vim fazer um arranjo usando essas folhas de Samambai aqui Grécia M como complemento então para isso eu vou estar montando essa rosa aqui olha para usar essa Samambai aqui como complemento de arranjo essa rosa aqui a rosa Giorgiane no caso tem esse frisador aqui fica aí uma rosa muito bonita e o interessante desse frisador que você frisa pinta e monta rosa não tem necessidade de ficar virando as pétalas caso se você queira virar as pétalas aí fica do seu gosto bom eu vou estar usando também a Samambai a Grécia M eu tenho a G no caso é esse frisador no caso é esse frisador aqui essa aqui é a Samambai a Grécia G nesse passo a passo eu vou estar usando a Samambai a Grécia M o frisador fica muito lindo e também tá usando a Cépala já até fiz uma aqui ó para adiantar que o passo a passo a gente não tá perdendo tempo aqui ó aqui é a Cépala M Cépala M e a folha eu vou estar usando a folha da rosa realista com silicone essa parte aqui é feita de resina e a parte de baixo é de silicone vou estar frisando aqui para mostrar para vocês como que fica para isso eu recortei aqui o EVA um pouco maior que o frisador e vou estar aquecendo aqui no grilo para montar essa rosa eu vou estar usando esse molde de silicone aqui do peão da rosa esse molde aqui no caso esse peão aqui ele é muito versátil que você pode estar usando ele para montar outro tipo de flor esse molde de silicone aqui peão da rosa olha como que fica bacana e dá para montar magnólia e para frisar é bem simples vou colocar aqui o EVA que já aqueceu colocar o peso do meu corpo aguardando o EVA esfriar uma questão assim muito legal da gente tá falando que esse silicone aqui ele é bem resistente você pode ficar despreocupado que você pode estar colocando o peso do corpo em cima que ele não vai rasgar esse silicone vai aguentar a caloria do EVA também e o frisado fica bem bacana interessante que frisa dos dois lados essa aqui é a folha da rosa realista o pessoal tem tido muita dúvida né a mas o silicone vai rasgar porque eu vou colocar o peso do meu corpo em cima e tal não esse silicone aqui ele é bem resistente ele vai aguentar a caloria do EVA você pode frisar mil folhas que o silicone não vai estragar fica bem realista e na sépala eu também recortei o EVA um pouco maior que o frisador frisador eu não vou frisar a sépala porque aqui já tá frisada né olha como que ela fica bonita aqui é a sépala M esse frisador aqui eu gosto demais dele eu acho linda essa sépala a rosa Giorgiane eu recortei um pedaço de EVA um pouco maior que o frisador esse EVA aqui é de um milímetro e meio vou estar aquecendo aqui no gril o EVA já tá quente é muito importante você aquecer bem o EVA para ele ficar bem molinho e pegar toda a marcação que o frisador tem aí eu coloco o peso do meu corpo e olha que lindo que fica essa marcação aqui essa espétala de rosa rosa Giorgiane para frisar essa bombaia gressa mesma coisa esse EVA também é de um milímetro e meio olha como que ficou lindo esfrizada bem bacana né para adiantar aqui o passo a passo para ele não ficar cansativo eu vou montar essa rosa aqui no EVA branco e para cada rosa eu vou usar quatro moldes sendo que um molde desse daqui eu vou estar usando o a pranchinha e vou estar afinando essa parte aqui de cima para a gente poder estar montando o botão no caso o botão da rosa que fica assim olha para montar a rosa esse daqui eu fiz um botão mas assim para montar a rosa é a partir daqui que a gente vai fazer a montagem da rosa ficou bem legal né aí eu vou pegar o molde desse daqui vou aquecer e vou apertar aqui com o meu dedo eu quero afinar mais esse EVA eu quero deixar ele na espessura de um papel olha eu estou desfazendo aquela viradinha que as pétalas tem e ao mesmo tempo eu estou afinando deixando a espessura de um papel aqui e isso para montar o botão da rosa ficando assim aí três eu vou montar desse jeito aqui eu frisei recortei olha como que já sai viradinha as pétalas dessa rosa perfeito né e o frisado também dela é bem suave e essa daqui eu virei eu afinei aqui as pétalas com aquele peão de gesso eu vou estar montando a minha rosa e vou estar usando esse arame pegar o arame aqui certo como eu montei como eu fiz esse peão aqui no arame número 24 que é um arame fino eu vou estar colocando ele no arame número 18 eu vou estar prendendo aqui no arame número 18 vou estar usando aqui a fita a crepe pronto agora ele está bem preso com aquele molde que eu afinei aqui as pétalas eu vou montar eu vou montar o botão vou estar passando cola no meio da pétala nas cinco pétalas e vou fechar esse peão aqui 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 a intenção é de não deixar esse peão aparecer fechar ele bem aqui com EVA esconder ele na verdade esconder esse peão uma pétala de frente para outra agora uma do lado do lado finalizando aqui com a última segurando aqui para poder colar agora se eu fosse montar um botão bem fechado eu viria viria aqui com a minha cépala e daria aquele acabamento que tem aqui o botão com a minha cépala ficando assim mas como eu vou montar um botão ou vou montar uma rosa então eu vou agora colocar o segundo molde esse eu já vou passar cola aqui embaixo e já vou vir aqui intercalando segurando aqui para poder colar para pintar essa rosa eu vou estar usando o etanol com a tinta de tecido no caso eu vou estar usando laranja tinta de tecido com etanol na cor laranja vou estar tingindo esse molde aqui essa rosa nessa mistura aqui eu vou girar fora da câmera porque eu preciso tirar o excesso dessa tinta aqui mas o que eu vou fazer vai ser girar bem essa rosa para poder tirar o excesso dessa tinta aí caso você for fazer você pega um pote e você gira aliás aliás vou até fazer isso nesse pote aqui de tinta verde para você ver como que é é só você fazer isso aqui girar bem a rosa para poder tirar o excesso daquela tinta olha que linda que ficou aí se você quiser mais escuro é só você vir e dar a segunda mão de tinta se você quiser mais clarinho é só você tirar aqui o excesso de tinta vou estar até usando essa esposa que você vem com pano mesmo também dá certo você vem tirando aqui o excesso da tinta até clareando mais as pontas deixando mais o meio escuro vai ficar bem bacana olha aqueles dois moldes que ficou eu não vou pintar não vou querer deixar ele branco agora eu vou passar cola aqui embaixo e vou intercalar um molde com o outro segurando aqui para poder colar essa rosa também dá uma forma de docinho muito bonita para você estar colocando aí na sua mesa imagina você colocar um docinho aqui no meio para casamento fica lindo perfeito não dá trabalho nenhum porque você frisa recorta e monta a flor já está já pronta já olha as pétalas já está prontinha agora eu venho aqui finalizando minha rosa ficando assim olha que linda que ficou fácil rápido com quatro moldes eu montei essa rosa aqui bem legal né para dar o acabamento eu venho com a sépala aí você escolhe o lado da sépala que você quer se você quer botar ela do avesso ou colocar com a parte da frente se você colocar ela do avesso a sépala ela vai cair ela vai ficar assim toda viradinha para baixo como se fosse uma rosa mesmo aberta porque a rosa quando ela abre mesmo a sépala ela fica toda para baixo assim só o botão da rosa que a sépala fica para cima a rosa aberta a sépala fica para baixo vem aqui com o acabamento com a espaguete corte tem o arame bem compridão vou virar aqui para montar o galinho da folha eu sempre uso três folhas aqui eu pintei com verde musgo tinta pva coloco uma folha em cima da outra nesse caso eu estou sem a fita floral vou usar a fita crepe e vou unir essas três folhas fazendo aquele galinho de folha bem fácil né aí eu venho aqui olha eu dou um cortezinho aqui na minha espaguete dois dois cortezinho aqui mas antes disso eu vou ter que passar a fita crepe aqui em cima para poder dar aquele acabamento coloco aquele galinho de folha naquele corte que eu dei aqui no espaguete pronto agora é só eu pintar com a tinta PVA e o nosso galho de rosa está finalizado pronto pessoal finalizei aqui o arranjo a montagem é bem pessoal né você vai montar do seu jeito mas ficou assim bem bacana o arranjo eu achei bem legal esse complemento aqui com essa Samurai aqui ficou muito lindo valorizou mais o arranjo lindo 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 demais espero que você também tenha gostado com o arranjo pequeno ficou legal é isso aí pessoal forte abraço até o próximo passo a passo tchau 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 tchau